Nos primórdios do planeta Terra Quando os animais começaram a evoluir suas defesas e ataques, alguns artrópodes desenvolveram exoesqueletos extremamente rígidos e outras criaturas, venenos mortais. Esses animais permaneceram até hoje, tudo para explodir em uma luta mortal entre duas espécies. De um lado, a aranha mais tóxica do mundo, aranha-armadeira, do outro, um tanque encoraçado, o caranguejo do mangue. Fala galera, tá tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida Com Biólogo. E hoje algo raro, porque a batalha mortal realmente aconteceu dessa vez. Porque aqui trazemos geralmente batalhas fictices, mas essa teve na natureza. E se você ama essas batalhas, deixa aqui no comentário quem você quer ver nas próximas lutas, porque essa é a última batalha que já tinha pronta. e deixa o like que é muito importante. Manda o link também de batalhas que vai ajudar muito. Porque agora a plateia fica de pé alucinada com a entrada da combatente. Aranha-armadeira caminha até o octógono, com Rock'n'Roll tocando. Uma criatura confiante, que não foge de uma boa briga. Já desbancou várias outras aqui na batalha mortal. Tem um sistema de reação muito rápido, em menos de um segundo ela consegue capturar uma presa a centímetros de distância. Seu veneno atinge o sistema nervoso da vítima, e sua força é apelativa. Consegue destruir armaduras de besouros gigantes, e perfurar escamas até de répteis. E todos os animais tremem quando se deparam com ela. Suas quelíceras atingem até 2,5 centímetros de comprimento. São como facas banhadas com veneno. E ela vai precisar de todas as habilidades para bater um tanque de guerra. Se aproximando para a luta, vem ele, o caranguejo do mangue. Sorrindo, sabendo que sua armadura é incrivelmente resistente. Tocando um jazz em sua caminhada, ele debocha da sua adversária. Ele não é apenas defesa. Suas patas são pontudas e consegue perfurar outros animais. Possui receptores que ajudam a detectar criaturas ao seu redor. E não podemos esquecer da sua arma suprema. Suas pinças super fortes. Aliás, pinças essas que já quase arrancaram meu dedo. Uma vez eu fui viajar, um pegou no meu dedo e eu quase perdi. E o surpreendente é que essas criaturas conseguem subir em árvores. E isso é muito importante, porque o ambiente da batalha é arborículo. A lua brilha em torno de uma floresta, iluminando todos os caminhos possíveis para animais percorrerem. Porém, duas criaturas amam ficar no topo, procurando presas para se alimentar. Uma aranha armadeira, conhecida lá fora como aranha errante, perambula em meio às folhas, saltando e perseguindo presas para se alimentar. Enquanto um caranguejo sobe tranquilamente, mostrando toda sua graça e estilo. Ele fica então perto de uma folha, esperando uma criatura passar em sua frente para ele poder se alimentar. Aranha armadeira visualiza de longe esse formato robusto em uma folha. Ela chega próxima para investigar. O caranguejo fica imóvel. Ele pensa, será mesmo que ela vai querer me enfrentar? Ela não seria louco o suficiente para isso. Eu sou extremamente rígido. Eu tenho um exoesqueleto super resistente, capaz de quebrar dentes de outros animais ou bicos de aves. A aranha armadeira então se aproxima e olha então aquela silhueta diferenciada. Ela nunca antes tinha caçado um oponente desse jeito. Ela observa e então a sua boca começa a salivar. Em instante ela pensa que o prato principal, algo novo, está prestes a descer pela sua garganta. Então ela se aproxima um pouco mais, vendo se seu adversário vai tomar alguma atitude. Os caranguejos do mangue raramente se arriscam assim facilmente. Ainda mais no topo das árvores. Ele apenas fica observando, pensando seriamente se foge ou fica ali para enfrentá-la. Mas em milésimos de segundo, a aranha armadeira não dá chance nenhuma. Ela salta com toda a sua velocidade em cima do caranguejo. Prende ele com as suas patas extremamente robustas, impedindo que ele consiga usar as pinças. Ela então usa a sua arma fundamental, as suas presas da quelícera, enfiando como uma daga banhada em veneno. Ela então derruba o...